Fala galera, beleza? PH com mais um vídeo aqui de notícia do Windows 7 Após eu ter dito pra vocês alguns dias atrás que a Microsoft se rendeu e queria lançar a atualização aí Corrigindo o problema do papel de parede para todos os usuários Hoje dia 31 de janeiro, oficialmente saiu a nova atualização Para alguns no Brasil saiu um pouco mais tarde, no caso hoje dia 31 Mas começou a ser disponibilizada no final do dia 29 de janeiro E agora todos que possuíam aquele problema de papel de parede Já foi corrigido, eu vou deixar aqui o link da BBC para vocês verem E agora oficialmente é o fim das atualizações de segurança para o Windows 7 e para os usuários comuns Somente aqueles que pagam pelas atualizações de segurança estendidas O programa de atualização de segurança estendidas vão receber atualizações de segurança da Microsoft Então quem tem o Windows 7 e queira fazer essa atualização e ainda não está satisfeito Para migrar para o Windows 10 Faça imediatamente essa atualização do Windows 7 para continuar utilizando o sistema Link na descrição para vocês verem com mais detalhes aqui Segundo as informações do BBC Deixe o like quem curtiu essa notícia Se inscreva no canal e ative todas as notificações para ficar por dentro das novidades Certo? Forte abraço, fiquem bem